Olá meus amores, hoje eu vim falar de beleza, isso mesmo, beleza, como esticar a pele do seu rosto deixar ela jovem, bonita, anti-ruga, caseiro, sabe esses cremes que você compra, paga caríssimo isso daqui que eu vou mostrar pra vocês, dá de 10 na sua pele, muita gente pedindo receita pra rugas pra quem tem e pra evitar rugas, o que nós vamos usar aqui nessa receitinha? o azeite, o óleo de rosa mosqueta e o bicarbonato, o azeite ele entra como praticamente um colágeno na tua pele ele vai penetrar na tua pele, vai preencher as camadinhas aqui onde tem as linhas de expressão, as rugas vai ajudar a amenizar, pra quem não tem ruga é pra prevenção então ele também funciona como um ácido hialurônico, né gente, na sua pele, que vai dar, deixa a sua pele maravilhosa vai ajudar no clareamento entrando rosa mosqueta, que também eu não fico sem, eu uso há anos, e olha que eu vou fazer 60 anos, hein eu uso há anos o óleo mosqueta, que também ajuda nas rugas, que vai potencializar junto com o azeite e vai clarear tua pele, vai ajudar nas linhas de imperfeição, aquelas linhas de expressões, né, no teu rosto vai ajudar sua pele ficar viciosa, maravilhosa, vai rejuvenescer em tudo e o bicarbonato entra como um clareador potente, ele entra também junto, ajudando a esfoliar a sua pele pra ajudar penetrar lá os ingredientes aqui, que vai agir na tua pele, clareando a tua pele então, antes da gente ir para essa dica maravilhosa eu não se esqueça de deixar sua inscrição, ativa o sininho e compartilhe nas redes sociais essas maravilhas de receitinhas que eu dou aqui gente, muita gente fala, você alonga muito o vídeo, mas eu tenho que explicar explicar, gente, para que serve cada um dos ingredientes não é só chegar, tacar aqui, não é bem assim que funciona tem que dar uma explicação, né então, bora lá, o modo de como preparar essa misturinha que vai deixar a sua pele muito jovem bora lá comigo então, meus amores, bora lá, começar a receitinha para esticar a sua pele e amenizar essas rugas evitar rugas o que eu estou usando? meia colher de sopa de azeite tem que ser azeite virgem gente, eu até vou mostrar aqui o azeite extra virgem que eu tenho olha aqui, ó extra virgem sabe que eu tenho desse galão aqui de 5 litros gente, aqui, ó extra virgem, tá? aí, meus amores não pode ser aquele misturado com óleo nem nada eu vou colocar aqui rosa mosqueta porque o azeite ele entra na tua camada da pele ele vai funcionar como um colágeno gente vai hidratar aquelas a pele que está bem seca que dá aquela craquelada, né então ele funciona como um ácido hialurônico que eu vou dizer, né maravilhoso e a rosa mosqueta também entra aqui para clarear a pele para fazer o efeito é para esticar, né para entrar na sua pele fazer tudo de bom então nós vamos colocar o rosa mosqueta 100% tem que ser 100% puro não pode ter perfume aquelas misturas hidratantes tem que ser o azeite sem quer dizer, o óleo de rosa mosqueta tem que estar escrito 100% puro então eu vou colocar aqui, ó uma duas três quatro cinco cinco gotinhas de rosa mosqueta isso mesmo aí, gente entra o bicarbonato nós vamos colocar meia colher de sobremesa olha aqui, ó de bicarbonato aqui, ó para que serve o bicarbonato? ele vai limpar a sua pele ele vai ajudar também esfoliar clarear sua pele deixar sua pele de diva vai ajudar nessa composição dessa mistura aqui a dar um realce na tua pele um clareamento fora de série então bora lá vamos misturar aqui ó vamos fazer um creminho aqui, ó esse azeite você pode passar no cotovelo nos pés antes de tomar o banho você faz isso daqui tá? mas mesmo assim você tem que limpar muito bem a pele do rosto ó você vai misturar vou até colocar mais um pouquinho de bicarbonato ó você vai fazer essa pastinha aqui, ó esse creminho e você vai passar no pescoço no colo gente é maravilhoso agora vamos lá comigo passar porque eu vou passar é claro, né? eu não só não vou não vou ficar só mostrando aqui, né? bora lá comigo então esse creme maravilhoso gente eu tô aqui com a misturinha olha só agora, ó vira um parece um creminho ó ó como fica assim, ó agora você vem e passa ó tá vendo? ó passa aqui onde tem as linhas de expressão você vai ver a tua pele como vai ficar ó passa na testa passa aqui bem de pertinho eu vou trazer a câmera bem de pertinho aqui pra vocês poder ver melhor, né? ó aí vocês vão ver depois como que vai ficar aí muita gente fala assim mas a tua pele é boa claro que é boa eu uso isso daqui mas eu tenho linha de expressão aqui, ó dá pra se ver ó eu tenho ó tem aqui ó você vai passar ó fazendo essa massaginha aqui, ó aqui no bigode chinês aqui embaixo eu não vou passar no pescoço porque eu tomei banho então eu não vou passar agora eu só lavei o rosto muito bem pra fazer esse procedimento aí eu lavo só o rosto depois quer dizer eu passei, né? limpei muito bem o rosto você pode usar o sabonete de bebê que ele controla o pH da sua pele né? e eu usei o sabonete esfoliante antes pra penetrar muito bem o produto aqui ó então você vai fazendo assim, ó você vai puxando vai puxando aqui ó você vai ver a pele como vai ficar gente fica maravilhosa linda fica eu até tirei uma foto eu até tirei uma foto da da minha pele antes pra vocês verem aqui ó e passar gente isso é maravilhoso mesmo colocando aquele pouquinho gente ó pode passar abusa mesmo vocês vão ver como vai funcionar ainda sobrou um pouquinho aqui ó eu passo bastante mesmo eu faço tipo de uma máscara ó tá vendo? parece que você já vai vendo que a tua pele já vai sei lá vai fazendo um efeito assim maravilhoso aqui no meio aqui ó tá vendo? e era um tantinho pra passar aqui no pescoço mas eu só vou passar aqui mesmo aqui no rosto ó você vai passar bastante aqui aqui você vai fazer isso duas vezes por semana duas vezes por semana você vai ver só o que vai acontecer na tua pele depois você vem aqui me agradecer dá pra perceber que a pele vai clareando é incrível isso ó já vai dando pra perceber que a tua pele vai ficando diferente meu Deus aí eu vou deixar agir aqui dez minutos e daqui a pouquinho eu volto com vocês deixa eu mudar aqui pra claridade pra vocês verem melhor olha só dez minutinhos basta pra sua pele aqui ó vocês vão ver como que vai ficar isso daqui compartilhem nas redes sociais isso é maravilha hein daqui a pouquinho eu volto com vocês oi meus amores procurei uma luz aqui pra mostrar pra vocês olha deu a impressão que deu até uma uma preenchidinha aqui olha só gente a tua pele fica e dá a impressão assim que ela fica mais esticadinha olha que maravilha gente olha você sente que a sua pele fica viciosa maravilhosa é maravilhosa dá um pouquinho de trabalho pra sair porque o azeite ele ele pega mesmo né mas você sente a sua pele clarear gente olha só olha que maravilha dá pra perceber a diferença aqui abaixo assim e aqui eu senti diferença que ficou mais esticadinho aqui ó aqui na testa aqui ó tá vendo então você sente que a tua pele fica firme mesmo olha gente façam aí que vocês vão se surpreender basta duas vezes por semana usar um azeite de boa procedência um azeite maravilhoso e eu tenho certeza que vocês vão adorar gente que vocês vão adorar eu faço uso olha parece que fez botox aqui olha olha só gente é incrível isso e quanto você mais faz quanto mais você faz mais resultado você vai ter por isso que eu gosto de usar na minha pele esses procedimentos caseiros que dão bastante resultado tá e eu nem tenho aquelas marquinhas aqui nos lábios ó tá vendo ó eu não tenho aqui ó então a pele fica maravilhosa gente maravilhosa olha linda né linda 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 fica firme a pele até aqui você sente que dá uma né vocês gostaram vocês vão fazer olha a testa gostei da testa vocês vão fazer gente comentem compartilhem né pra ter bastante visualizações beijo da Mara amo vocês tchau 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 Obrigado.